Aí, o ministério da orgia adverte, man Escutar a DJ BH da VP e DJ Jennings da tropa do gordão Causa alucinação, tá ligado? Cê vai querer, novinha? Cê vai querer, novinha? O tempo todo sentar na pica, cê vai ficar maluca Pode viver com a mulher, se envolve na putaria O papai quer sacanagem, você quer perder a chia Vem na surubinha, você só amiguinha Porra, vem na surubinha, você só amiguinha Tô chupando a piroca, tô chupando tua bucetinha Porra, vem na surubinha, você só amiguinha Vem na surubinha, você só amiguinha Dedando sua colega, o ritmo é putaria Vem na surubinha, você só amiguinha Vem na surubinha, você só amiguinha Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barranco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barranco da favela É só catucada, catucada, catucada É só catucada no barranco da favela Vem na surubinha, vem na surubinha Você só amiguinha Vem na surubinha, vem na surubinha Vem na surubinha, você só amiguinha Vem na surubinha, vem Tu que é putaria, tu que é sacanagem Acessa lá então, tropa do gordão Tropa do gordão Tropa do gordão Tropa do gordão